Aí galera, nosso amigo vai sair com STX 1100 Kawasaki sentando a plurveira Galerinha, tá dando uma esquentadinha no motor Porque todo dono sabe que esfriou o motor É bom dar uma esquentada pra não danificar o motor por dentro dele E é isso aí, olha aí 1,2,1,2 E aí, você recomenda ou não recomenda a compra? Top demais, galera! Arreda o bicho, arreda ele aí pra uma vez! Ó! Dá uma arrancada aí pra frente agora! Nossa, ele anda demais, sabe? Bom demais, patrão! É isso aí! Fala, gurizada do canal! Fala com o pai! Como é que vocês estão, galerinha? Galerinha, hoje a gente vai fazer aqueles vídeos que vocês amam! Que é o quê? Informação, trazer pra vocês, galera! É isso mesmo! Opinião de dono, galera! É isso aí! Hoje a gente tá aqui, ó, com esse excelente exemplar! Praticamente, galera, é único no Brasil! Hoje eu tô aqui com o meu amigo... Júnior! Ô, Júnior! Apresenta o seu jet com nós aí! Tem o STX, né? Chega perto aqui! O STX, 1100, Camazón, dois tempos! É... Aí tem ele, né? É! É! No caso, ele é dois tempos! Dois tempos! Quantos cilindros ele tem? Três cilindros! Três cilindros! E, tipo assim, na sua experiência que você tem esse jet... Tem quanto tempo você tá com esse jet aí? Seis meses! Seis meses! Você não andou, não! Apesar que eu acho assim... Você já andou no mar com ele? Como é que é? Já! E, assim, o pessoal quer saber... Porque nenhum jet, assim... Tá muito bonito, pessoalmente, galera! Tá zero o jet do cara! E eles querem saber a navegação dele! Porque, geralmente, Kavazaki não tem tanta informação na internet! E hoje eu parei vocês, justamente, pra você passar a sua opinião quanto ao conforto e estabilidade desse jet aí pra nós! Então... Eu já andei no GX-100, eu montei um, né? GX-100! Andei no Spark! Andei no Voxidu aí! Andei no Voxidu, né? E eu, assim... De estabilidade igual esse aqui, eu ainda não vi, não! Você vai andar... Não, não! A gente vai fazer também um videozinho mostrando ele na água que vocês gostam! Ele é muito estável! É bem estável, então? Muito mesmo! E, assim, ele comporta... Quantas pessoas ele leva? Ele é duas pessoas! Duas pessoas! Mas... É porque... Mas parece que cabe três pessoas! Parece! Mas o documento dele tá pra duas! Tá pra duas! Mas dá pra homologar pra três? Eu acredito que sim! Porque eu tenho um de duas pessoas que é bem menor que esse! Entendeu? Que é o GXI750! E esse é bem maior! Ele é bonito demais! Você pode mostrar ele pra gente com detalhes? Claro! Ele é um... É... 97! Ele já tem painel digital! Né? Pode ligar aqui, ó! Olha lá! Já é painel digital! Ninguém mostra, galera! Só aqui no canal Fala Com o Pai que você tem aí, ó! E aqui você pode mostrar pra gente o que que tá mostrando aqui na tela? Isso! Isso aqui, ó! É o marcador de combustível! E aqui é o marcador de óleo dois tempos! Ele ainda tem o... Autolube, né? Funciona original ainda! Top demais! Tem marca o número de horas não, né? Marca! Quantas horas ele tem? Ele tá conduzendo um pouquinho! Mas onde tá marcando? Mostra pra gente aí! Ó, cara! Tox Queen ainda! Tá brincando com esse jet? Que ano que é esse jet? 97! Tox Queen? Cê tá doido? É a Cavazá que revolucionou o mercado, galera! Ô, que isso! Aí o pai chora! Dá até pra comer em cima desse motor, galera! O ex-dono dele usava gasolina Ford! 8,50 litro lá em São Paulo! Busquei esse jet lá em Dragança Paulista! Cê tá doido? Não tem o que botar defeito no jet do homem! Nossa! É zero! É zero, não é? O amigo tá aqui do lado aqui, ó! Que que cê pode falar? É zero, não é? É! Tudo que eu posso falar é tipo assim! O meu é muito zero! Mas esse aqui me surpreendeu, hein? Cê tá doido! Tem um ferrugem no parafuso aqui, mas é porque... Geralmente a gente fala pra tirar o banco! Mas eu, às vezes, o dono não sabia, né? Aí, deu uma oxidada nesse parafuso! Mas não tem... Parece que o motor foi, tipo, todo refeito! Tão novo que ele tá! Olha aí, galera! Vou mostrar em detalhes! Olha isso! Cê tá doido! Muito novo! Tem todos os adesivos de fábrica, né? Cê pode explicar pra gente o que que é essas tomadinhas aqui? Isso aqui é chave pra ligar ele, né? Ele tem aquela normalzinha, igual os VX tem, né? É tipo Yamaha, né? Só que ele tem tipo duas, né? Uma, cê liga a ignição, aqui cê põe um grampinho, aqui cê dá... É, mas aqui também até com a mão cê consegue virar, né? Tem a chavinha aqui, ó! Tem um compartimento também de... Tem! Esse aqui é um porta treco, né? Mas o porta treco também é bem grande, né? Cê tá doido! Bem grande, ó! E entra água aí ou não? Não! Isso aí não! Bem vedado, né? Bem feito, né? A chavinha dele aqui, ó! Cê tá doido! Se você achar um exemplar aí, galera, de um Kawasaki igual esse... Isso aqui, ó! Combustível, né? E eu tô olhando aqui, esse já tem ré? Tem ré! Pô! Que isso! Top demais! Não! E olha que alavanca top, galera! Como é que funciona esse aqui? Cê puxa, é? Como é que é? Ele tem um negócio amarelo de baixo também, né? Tá perto aqui, ó! E puxa! E é bem levinha? Deixa eu ver aqui! Pra baixar ele! Nó, galera! Top demais! Retrovisor! Tem escada! Tem escada também? Tem escada! E é isso, gente! É muito completo! Esse tipo é o top de linha da Yamaha da época, deve, né? Da Kawasaki, né? Da Kawasaki, né? Desculpa aí, galera! Me confundi! Kawasaki! 1100! GTX 1100! Ô, galera! STX! Ô, galera! E é uma cor... Essa cor dele é muito bonita! Ela é brilhante demais! Esse banco tá no original? Não! O banco fez a cava pra ele! Fez a cava pra ele, né? Que o pessoal vai perguntar que, às vezes... Tá procurando, quer comparar um com o outro! Tem o símbolo Kawasaki, uma plotagem muito top aqui! Não sei se é original! Acho que é original! Tem tipo um alumínio nela, né? Um alumínio, galera! Vocês atentem! Tem um alumínio nele! Uma gravação top demais! Aqui você pode mostrar o comportamento de carga pra gente? Oi! Aqui dá pra colocar! Tem uns refrigerantes, uns energéticos... E o tanque dele é pequeno, hein? 50 litros! O que é isso? É porque ele é mais espalhado, né? 50 litros, né? 50 litros! 10 litros hora! 20 litros hora! E, por incrível que pareça, tem gente que dá mais de 20 por hora! E aí? O que você fala? Isso aí, ó! Eu acabei uns 10 litros por hora! 10 litros por hora? É muito econômico, patrão! 10! Você pode colocar aí 10 litros! Tipo, ele tem tipo consumo de um VX 700? Eu nunca tive um VX pra falar, né? Porque meu VX é mais ou menos isso aí! 10 litros! Os caras na internet falam que dá até mais! Que ele bebe mais! Eu, particularmente, defendo que dá de 10 a 12! Não é bebeão, não! Depende da situação! Eu já vi também que você anda bem tranquilo! E eu acho que gasta muita manobra! Porque é muita arrancada e muita pressão pra tirar ele da água! E, assim, tem mais alguma coisa que você quer mostrar dele aqui? Importante, pessoal! Olhar na hora da compra! O que que você coloca, pessoal? Olhar na hora da compra o Jet decidir! Eu, na verdade, ia comprar um VX 700! Que é um Jet na média de 20 e pouquinho! E aí, eu fui e achei esse lá em São Paulo, velho! E apaixonou? Fica a vazar que nas motos a gente sabe que manda, né? Deixa eu te falar! Você mexe com alguma coisa automotiva? Você é mecânico! Então, você tinha uma base na hora que você chegou lá? O que que você pode explicar pra pessoa, assim, que vai olhar um Jet? É mais ou menos igual moto, barulho? Primeira coisa, tem que puxar papo com o dono, né? Pra ver! E o cara que me vendeu esse Jet aqui, velho! Ele tratava ele com Todd! Você via! O jeito do cara conversar as coisas que ele explicava que... O cara tinha carinho com o Jet, né? Ele andou com esse Jet e mandou limpar o carburador dele e guardou ele até vender! Antes de guardar o Jet, ele limpou o carburador e falou assim... Eu não vou andar agora que eu vou vender o Jet! Ele limpou o carburador dele tudo direitinho, cheguei lá pra testar esse Jet... Pôs na água, bateu na água... E por acaso, ele é 3 cilindros, né? Então ele é 3 carburadores? É! E o cara usava apódio nele, de 8,50 litros! É! É bem comer tanque! O que é isso? Mas eles falam que não pode usar gasolina aditivada? Ele usava! Você continua usando? Como é que é? Comum! Você usa comum! Top demais! E assim, na hora da compra você olhou a questão de casco, trigo, esses negócios? Ele tava na marina, né? Tava na marina, né? Ele pôs na água lá, a gente olhou direitinho... Top demais! Mas aqui, é igual dizer, amarra mesmo, o Start... Pode desligar... É bom olhar os vídeos que você fala, né? Eu falo que o Jet, pra você testar ele... É no Habitat, né? Você tem que trazer pra... É isso aí! É na água mesmo! Galerinha, agora eu vou trazer pra vocês aí, um top speed dele na água... Ah, antes de mais nada, ele marca a velocidade? Marca! Milhas! É milhas ou quilômetros? É milhas! E mais ou menos, faz em que em milhas? Eu já pus... Porque aqui eu já coloquei aqui em 52, né? E isso em velocidade por hora, quanto que mais ou menos dá? Com a base? 90, né? 90, cara? Bicho é andão, hein? Cê tá doido! E dou por ele só dois tempos, deve ser uma explosão de arrancada, né? A gente já vai ver isso agora, galera! Jogar pra vocês aqui, ó... No Habitat dele, vocês querem o bichinho na água aí? Vamos jogar agora os manobrinhos pra você, o dono vai andar e vai mostrar pra gente! Beleza, galera? Fica no visual aí! E você que não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada do nosso conteúdo na alto! Galera, eu vou deixar vocês com as manobras dele aí! Se ficou alguma coisa ao relento! Você se propõe a voltar e fazer mais um novo vídeo com perguntas que o pessoal fizer? Só chamar a gente que é na hora! É isso aí! Então se despede aí, pessoal! Um abraço a todo mundo aí! Escreve aí no canal Fala Com o Pai aí! É isso aí! Galerinha, o vídeo tá ficando longo! Vou deixar vocês aí com as manobras do nosso STX 1100 com o nosso amigo aí! Ele vai jogar umas manobras, eu também vou jogar umas manobrinhas e ver como é que vai ficar aí! Desde já, fiquem com Deus! Tchau! Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau, pergunta!? Tchau, ó! Tchau, ó! Tchau, vem! A gente vai ver aqui no estado, o estado de baixo. Quanto mais você encerra, vai aqui no estado. O estado de baixo. O estado de baixo. E aí, vamos olha aqui no estado de baixo.